Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou uma ação em Itaboraí nesta sexta-feira para informar a população sobre os direitos das mulheres e oferecer serviços em parceria com a Fundação Leão XIII e a Secretaria Estadual da Mulher. O casal Keila e Alexandre não perderam tempo quando souberam da ação. Foram em busca de informações sobre como formalizar o casamento e conseguir a segunda via da certidão de nascimento de Keila. O atendimento foi ótimo, a gente foi muito bem recebido e a gente conseguiu o que a gente estava procurando. Esse é o terceiro município que recebe o atendimento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerje. A deputada Renata Souza ressalta a importância do trabalho para conscientizar a população. A gente já foi a São Gonçalo, fomos também no complexo de favela da Maré e agora aqui em Itaboraí porque a gente entende que a comissão precisa estar na rua atendendo aquelas pessoas que mais precisam. Então a gente divulgou para os movimentos locais aqui que estaríamos aqui junto com a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Mulheres, também a Fundação Leão XIII, porque a gente entende que muitas vezes a falta de uma documentação ou acesso à informação pode ser sanada por ações como essa dentro de uma praça pública. Esse é o ideal. A parlamentar destaca que mesmo com o recesso parlamentar em julho, a comissão continuará em atividade, prestando assistência para quem precisa. Afinal, a violência contra a mulher não tem dia e nem hora para acontecer. Um atendimento multiprofissional, com assistente social, com advogada e também com psicóloga. A gente entende que esse atendimento não pode parar. Afinal de contas, a violência contra a mulher não entra em recesso todos os dias, todas as horas. Então a comissão estará lá atendendo quem precisar.